E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa rapaziada, eu tô muito de boa hoje, muito de boa mesmo, porque rapaziada, o negócio é o seguinte mano Eu estou aqui na loja Boca Mafra, que foi aonde eu comprei a minha Porsche Panameira E rapaziada, eu voltei aqui, porque assim, eu comprei meu carro aqui, vocês lembram, né? Foi bem legal, tipo, o pessoal foi muito gentil com a gente, ainda mais que a gente fez um vídeo onde eu comprei meu carro vestido de mendim E ainda tive até a oportunidade de andar, mano, numa nave dessa daqui, mano Eu não sei se é o mesmo carro em que eu andei, essa McLaren, tá ligado? Meu Deus do céu, esse carro é incrível, né rapaziada? Tipo, mano, aí é isso, que doideira parça, esse carro é forte, viu rapaziada? Vou colocar um takezinho aqui pra vocês verem, só deu dando uma esticadinha, só pra vocês terem uma noção Não, olha isso Tá, pega! Moleque, que que é isso, velho? Então, vocês viram, mano? Que bagulho louco? Eu sei que assim, eu estou aqui agora com o Felipe, que foi a pessoa que me atendeu no dia que eu vim vestido aqui de mendigo Pra comprar o meu carro e eu vou bater um papo aqui com ele aqui agora, porque ele falou pra mim que tem um bom negócio pra me mostrar Só que antes, eu quero dar um recadinho bem rápido aqui pra vocês, beleza? Eu quero mostrar pra vocês uma forma onde eu venho investindo meu dinheiro, que é através da Binomo A Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, permitida apenas pra maiores de 18 anos Aonde você pode estar investindo seu dinheiro através de um gráfico Esse gráfico, ele tem a tendência de estar subindo ou de estar descendo E pra prever isso, você consegue aprender dentro da própria plataforma Porque dentro da própria plataforma da Binomo, tem várias informações onde você pode estar aprendendo a investir o seu dinheiro E além de tudo, você também pode treinar com o seu dinheiro demo E outra coisa, se cadastrando na Binomo, através do meu link que está na descrição desse vídeo Você vai receber benefícios exclusivos Eu vou mostrar aqui pra vocês um investimento que eu acabei de fazer e eu tive sucesso Que foi muito top e eu quero compartilhar com vocês Se liga só Ó rapaziada, eu acho que aqui vai subir, mano Ó, já fomos aqui, 20 dólares que vai subir Olha lá Tá rolando, né? Agora temos que aguardar até o momento ali de encerrar essa rodada aqui E olha lá Tá indo, hein, velho Tá indo Ai, 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 hein Ai, 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 ai Treinei também com dinheiro demo que tem dentro da Binomo, onde você pode estar treinando para fazer seus investimentos. E não se preocupa, porque a Binomo é uma plataforma 100% honesta, segura e confiável, que é permitida apenas para maiores de 18 anos. Então, vou deixar o linkzinho aqui na descrição desse vídeo. Já vai lá, se cadastra, que você vai receber benefícios exclusivos. Eu me tornei um binomista, não perde tempo, se torne um binomista também. Bom, rapazada, o negócio é o seguinte. E aí, Felipe? Quanto tempo, meu amigo? Você tá de boa, velho? Quase que eu pedi aqui para o meu amigo vir vestido de mendigo aqui, velho, para ver se continua nas mesmas raízes, entendeu? Sempre, né? Quase, velho. A raiz não pode perder, velho. Poxa, vou falar para você, velho. O dia que eu comprei meu carro aqui com vocês, eu me emocionei tanto, que eu esqueci minha peruca aqui, mano. Você não viu ela por aí, não? Sério? Você esqueceu, Navarro? Esqueceu aqui, velho. Esqueceu a peruca aqui, você esqueceu, velho? Vixe, como é que foi parar? Vamos procurar essa peruca aí, então. Ô, Felipe. Mas, mano, eu tô vendo aqui que, tipo, tá cheio de carro aqui de novo, né, velho? Só atualizando o estoque da loja? Só, sempre, né? E, velho, qual que é, tipo, a surpresa que você tem para mim aí? Você falou, você falou, meu, tem uma coisa aqui que você vai gostar. Na verdade, você falou que tinha duas. Eu acho que, assim, você pode me mostrar a primeira, que é, tipo, o que vai me surpreender, mas a segunda por último. Mas é que nem aqui, ó. Vamos sair de um cavalinho, que é o da Porsche e um cavalinho também, né? É. Talvez ir para um Touro, Touro não é mais bruto, não é um... Fiat Touro? Não, que Fiat Touro, homem. Olha só esse estoque que vende Fiat Touro aqui. Você tá doido, homem? Ô, louco. Uma Fiat Touro, mano, pelo menos ia raspar na hora que entra nas rampas. Pensa pelo lado bom. Rapaziada, uma Fiat Touro não era uma ideia, não. Mas eu já tenho uma caminhonete, né? Eu acho que não precisa. Eu acho que não. Eu só tô brincando mesmo. A Maroc é um pouco maior, né? Tem mais espaço. É, a Maroc já cabe tudo em cima, já. Não, mas vem cá. Vamos ver a atualização do carro que você gostou. O quê? Da Porsche? Porsche, Porsche. Ó. Panameira. Da Panameira. Panameira. Ah. Qual que é essa daqui, mãe? Essa cor aqui é o quê? Essa aqui é um cinza mesmo, né? É um cinza Vulcano, chama essa cor. Meu Deus. E esse carro é o seguinte, ele teve uma atualização em 2021, né? A tua é uma 18 e ela teve uma atualizaçãozinha. Então vou te mostrar esse tal. Essa já tá diferente, né? Já, ela tá diferente. Farol, deu uma modificada para choque dianteiro. Farol, o que mudou nela? Farol mudou os pinguinhos ali, ele é o farol LED Matrix, né? Então mudou. E outra coisa, esse carro também mudou a potência. O teu é 462 cavalos. Essa daqui é uma 4S. A tua é uma 4S e uma 4S. A 4S vai pra 560 cavalos. 560? E o motor é híbrido. Tu tens ainda a economia, porque você pode andar na energia também. Será que a partida ainda é a mesma ou será que aguenta a maior pancadão ainda? Não, mudou, mudou. Devem ter melhorado alguma coisa, né? Mudou, mudou. Mudou, mudou. Sempre melhora, né? Vamos ver se você nota aí o que melhorou. Vamos ver. Ai, meu Deus. Cara, ô Navarro, esse branco aqui dentro de Londrina talvez chegue a chora, hein? Vai ficar roxo, né? Olha que legal, ela tem luzinha ali na beira do som. Esse é o pacote iluminação, que ela vem também. Esse carro tem mais ou menos... É de 50 mil, só essa luzinha. Esse carro vem mais ou menos 180 mil de opcional. Meu Deus, é. A mais do que o carro já vem de série. Já é a minha Maroc, hein? Já é a caminhonete. É dizer, vai faltar dinheiro ainda, né? Pra comprar. Tem que vender a Maroc, o Uno. O Uno, o Chevette. Tá, e mais alguma coisa. Tem que vender a XJ também. Coitada da XJ. O XJ você não... Não, dá pra economizar o Uno e o Chevette. Vende só a XJ e a Maroc já compra. Já era. A bicha parece que tá com mil km, hein, isso mesmo? Não, ela tá com 10 mil km. Ah, nossa, eu tô ruim de número, hein? Acabou de fazer a primeira revisão, mãe. O carro é zero. Tá com a chave ligada aqui? Não, mas eu vou buscar ela num instante. Ah, ó, o volante, ó, é diferente da minha. Ah, o volante, tipo, ó... Cara, eu não sei, tipo, o volante não muda muito. Muda aqui, ó, é bem parecido com o volante da 911, hein? Aqui atrás mudou a telinha aqui, ó. Mudou? Ó, o seu é reto lá, essa daqui já. Ficou diferenciada. Então, parece que tiraram, né, aquela parte aqui. Eu acho que, tipo assim, eu acho que acaba dando menos, tipo, problema à ponta de cuidar, né? Sim. Porque eu sinto que aquele console ali do meio de trás da minha é tão delicadinho, né? É, essa daí também tem, só que daí ela, como ela... Então, tipo... Não, eu digo aqui, ó, Felipe, porque ele tem um black piano no meio ali. Qualquer coisa dá medo de bater, riscar. E essa daqui, ela é assim, sabe por quê, Mike? Ela atua em quatro lugares. Essa daqui é quatro mais um. Que daí ele sai aquele console e fica todo o equipamento aqui de ar-condicionado e tudo mais no meio só. E aí cabe mais uma pessoa. Exatamente. Só que ela não deixa de ter o porta-copos aqui também, entendeu? Pra andar em quatro pessoas. Não, fizeram uma coisa genial, porque, pelo amor de Deus, um carro desse tamanho cabe só quatro pessoas, né, velho? Não, é diferente. Nossa, mas a pessoa também vai... O copos ali dá... Bom, e você prestou atenção aí na chave? Que ela é da cor do carro. Da cor do carro, né? É o cinza Vulcano na chave também. Que é um opcional também na Porsche. Ela vai ligar também aqui no... Tá com a eletricidade, ó. Já ligou na eletricidade. Agora você faz aquele esqueminha do botão ali do volante pra mudar o... Vamos ver o ronco dela? Nossa, esse drive mode dela aqui é diferente, né? Tipo, não aparece. Olha o ronco dela, é diferente, hein, velho? É bruto. Essa tem o escape esportivo também, como opcional, né? Essa já é de sérgio o escape esportivo. Ah, ela já tem o escape esportivo? Ela tem como opcional, né? Ela é V6? Ela é V6. 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 V6, 560 cavalos. Os dois motores juntos. Tanto elétrico como... Essa bicha é bruta, hein, Felipe? Bruta, bruta. Ó, e que diferenciam da tua? A tua é a Panamera 4. Essa aqui é o 4S, né? Essa aqui é o 4S. O S na Porsche, ele muda um pouquinho as cavalarias do carro. Pouquinho nada, sem cavalo, velho. Esse volto tá bonito, hein, velho. Tem que dar uma acelerada lá, mãe. Bruta, né, velho. Agora que eu já tenho a Panamera, vou pedir pra eu dar uma acelerada. Vou acelerar do meu jeito, aí. Vai lá, vai lá, vai lá, vai lá. Felipe, vai arrancar a outra, hein, velho? Arranca, né? Isso é porque ela tem... A Porsche, ela tem um sistema de bloqueio... Ela tem difusor, não tem? Tem. Ela tem um sistema de bloqueio a Porsche, então eu acelerando, ela vai cortar um pouco menos menos, porque ela tá parada. Você andando, você vai ver que o ronco dela é muito maior. Eu vi que tem tipo um difusorzinho ali, né? Que acelerou aqui, ó. E outra. Olha o que o carro movimenta. Doideira, hein, mano? Aqui é igualzinho, né, Felipe? É, o painel aí ficou semelhante, né? Muda tudo as opções ali. Olha lá, rapaziada, ó. Tem elétrico também. Tá bem carregado ali embaixo. Agora eu já voltei pra canal especialista desse carro. Pô, tem que... Falei pra ti que tem que fuçar, né? Você botou no Sport Plus, ó, aqui, ó. Aqui, né? É, aqui, ó, bem do ladinho ali, ó. Aí aqui, ó, se eu mudar, ó, vamos botar aqui, ó. Vamos botar no normal, ó, ela já saiu o escape. Foi pro híbrido. Aí ela foi pro híbrido. Aí bota no Sport, ela já aparece o escape. Sport Plus, ela continua com o escape. Aqui parece que tem um lado a mais ainda. E ela já vai pro híbrido, ela já desliga rapidamente, porque ela tá bem carregada. Louco, hein, mano? Ó, lá altera a suspensão, o motor que fica mais... Dá assim o bagulho já. Top, né? Já se preocupa, porque eu falo, meu Deus, o que ele tá fazendo, velho? É, já botou ali. Não, porque agora... Já tá no neutro, olha ali, ó, já tirasse do coisa. Mas isso aqui eu aprendi andando com o carro, velho. Aí você... Ó, isso aqui é uma técnica melhor pra se acelerar, velho. Pra chamar mais atenção dos caras, velho. Ô, caraca, moleque. E esse escape aqui é o original dela. Esse é o que... Foi opcional, né? E ela tá, tipo assim, qual que é o preço dela, Felipe? E esse carro aqui é o seguinte, esse carro eu vendi ele zero, certo? E agora o meu... O antigo proprietário trocou por uma Porsche 911 e voltou ela na troca. Esse carro aqui hoje eu faço 1.190.000. 1.190.000, mas ela é 2021, né? 2021. Aí, rapaziada. 10.000 quilômetros, revisada, o carro é top. É pegar e largar. Rapaziada, mano, dá uma diferencinha do preço do meu. Porém, vocês estão vendo, né, mano? Tipo, outra pegada, mano. Outra pegada. O negócio é o seguinte, vou deixar o Instagram aqui, ó, do Felipe e da Boca Mafra aqui. Vocês seguem eles lá? Quem sabe eles não dão um desconto de... Vai pra 1.190.000, né? Ô, rapaziada. É demais, gente. É muito forte, cara. Ô, Felipe, e qual que é a outra surpresa que você falou pra mim que você acha que... Qual que você acha que, tipo assim, que você falou, tem uma proposta que eu acho que você vai gostar? A outra surpresa é o que eu te falei do touro, que tu já levou pra touro. Do touro? Qual que é o touro? O touro? Que é de touro. Vou mostrar só a chave dela, só o touro aqui, ó. É Lamborghini? Qual Lamborghini que é, cara? Será que é a Lamborghini? Tem uma preta ali? É uma preta ali, exatamente. Eu vi ali que tem um R8. R8 eu não quero, não. Não, R8 já tivesse, não pode ter outro R8. R8 eu não quero, não. Ainda é vermelho, hein? O meu R8 depois eu grudo no... Pô, deixa eu falar uma pra ti. Mas que é bonito. É, né, velho? Deixa eu falar uma pra ti. Eu tenho um R8 aqui, envelopado de dourado. Fuja? 90% dos meus clientes que vêm aqui, das pessoas que vêm ver esse carro, pergunta se é o teu. Ah, porque o meu já foi dourado, né? Foi dourado. Essa daqui, velho? Essa daqui é um huracã, hein? Já? Nossa, mas essa aqui é... Não, aí também não, né? Já que é pra derreter, já vamos derreter forte, né? Então, é que assim, velho. Eu falei pro Felipe que, tipo assim, que eu tava disposto a fazer um financiamento de 2 milhões de reais, tá ligado? Aí ele falou, mano, então tem um negócio legal aqui pra você. Porque eu falei pra ele que eu tenho o meu carro e mais uma quantidade. Eu tenho um milhão, tá ligado? Um milhão. Dá pra fazer uma loucura aí, hein, mãe? E esse aí é o touro, né? Que eu te falei. Não é touro. É o touro. É a fia de touro. Essa aqui é a fia de touro baixa? Esportiva? Esportiva. Nossa, mas essa aqui é... Esse sim é o touro de verdade, né, mãe? Forja de Kombitec. O que significa isso aqui? Kombitec? Não, isso aqui é o opcional, que é um material que não é carbono. Mas é tão resistente quanto o carbono. E ele vem assim, camuflado, que é o opcional dela, diferente, né? Peça bonita, hein, Felipe? E baixa, hein, mano? Olha a altura. Olha ali, olha ali em cima aqui, olha aqui em cima, escritinho. É a Spider. E é uma aeronave, né? Não, você é louco. Como é que liga ali, Mike? Cara, deixa eu ver se eu já posso ter uma Lamborghini. Olha, a primeira, acho que precisa da chave. Deixa a chave, tá aí. Pra destravar. Deixa a destravar. É aqui, não é? É. Puxa esse aqui? Isso. Aperta no freio. Aí só ligou o carro. Só ligou, deixa que apertar e segurar. Nossa, mas tem um botão aqui, né, rapaziada? Olha aqui. Mano, mas até onde eu sei, isso aqui é pro vidro. Isso aí do vidro. Isso aqui é auto-start? É isso aí é o start-top. Controle de tração. Isso. Aí é a dianteira, que daí tem o lift dianteiro. E ali o outro lift que você faz um foi o sensor de estacionamento e pisca. Aqui o ar-condicionado. Aí o ar-condicionado. Aí, rapaziada, no final das contas, mano, acaba sendo igual um carro comum, né? Ó, aqui os farol. Você entende disso aí ou não? Entendo. Mano, no final das contas é igual um carro comum, velho. O carro comum tem tudo isso aqui no meio. Não é verdade? Tem, mas os botões são totalmente diferentes. É, é que... Você pega aí uma tecnologia mais... Diferente, né? Da aeronave. Pode ligar? Pode. Ai, ai, ai. Isso aqui é um carro novo? Ó, Glória. É importante. Olha. Não, se não pisar, não liga. É, moleque. Olha aí, ela tem também no volante aqui. Os modos, né? Os modos. Aí, rapaziada. Brabo, hein, tio? Vamos ver ali atrás. Cara, ela é bem baixinha. É, rapaziada. O que você acha dessa? Essa é porra, né, velho? Essa é perfeita, mano. Essa roda é coisa linda, gente. Vamos ver o motor dela? Como é que nós vamos ver o motor? Como que vê o motor dela? Não dá. Ela abre aqui? Não. Acho que abre, sim. Olha. Olha. Olha, o motor... Nossa Senhora. Ué, mano. Quantos cavalos tem esse carro? Esse carro tem 580. Com um motorzinho desse tamanho, velho? É. É só a porta do motorzinho. É só a cara do gol, né? Só a cara do gol. É que ela é Spider, daí ela... O do caso da que não é Spider, é a parte de cima de um motorzinho diferente? Ah, não. O R8 é Spider também. O R8 também. Ela tem... Então, aqui, do... Do R8 Spider, ele não é bonitão igual do que eu tinha? Não. Tipo, que mostra ali... Ela vai mostrar igual esse aqui. Quando é conversível, ele vai mostrar. Porque ele tem essa... Essa proporção aqui, ó. Onde fica a capota, mas... Deve ser tudo aqui, né? É. Aqui, quer ver? Eu vou fechar aqui. Deixa eu fechar aqui. Ave Maria. Fica a capota. Aí, o motor fica embaixo com a capota aí, ó. Vê se a capa ali, ó. Olha lá o motorzão, rapaziada. Tá tampado, né? É. Ele fica dele cobertinho. Aí, não capota. O Gakam, rapaziada. É, moleque. Ela estampa. É. É. A opção. O tal rompe do motor pelo genalismo traseiro. Então, você consegue abrir ela. Dá pra abrir, né? Ah. Aí, você deixa as laterais e só escuta o motor da bicha aí. Já aprendeu a abrir a capota? Senta ali. Vamos ver se você consegue. Entra lá. Entra lá. Tem a capota? É, ué. Antes de ir. Hã? Depois de agora. Senta aí. Vamos ver. Vem aí. Vamos ver se ele vai conseguir, Felipe. Eu vou te dar a dica. No console central ali. Você falou pra mim que um dia queria ter uma Lamborghini ou Naval. Mas tem que aprender. Acho que é ali mesmo, Felipe? Leza aí, ó. Pra baixo. Pra baixo. Pra baixo. Aí. Aí, agora vai. Você aperte e segura. Aí, ó. Vai na barra do jeito aí, ó. Segura? Você não quer segurar? Segura. Segura aí. Até o final. Aí, ó. Que chove, ó. Felipe, mas esse aqui parece tão... Eu não sei. Eu acho... Eu sinto o cheiro. Que ele tá um pouco mais difícil do que trocar, tipo, minha Panameira pela mesma Panameira, só que mais nova. Quanto que sai essa brincadeira aqui? Já escutasse aquela situação que pode ser difícil, mas não impossível? Isso aí. É. Não pode desistir dos sonhos, né, velho? Exatamente. Dá uma aceleradinha, né, Val, pra me ver? Caraca, ele é alto, hein, velho? Nossa. Faz escândalo. Tanto que eu quase nem ligo ela aqui dentro pra causa que dá muito eco, né? Dá um pops ali. Do brabo, hein? Vamos ver. Dá mais uma só. Ai, meu Deus. E aí, Felipe? É brabo. Vamos botar ela, nem tá no corpo. Ó. Vamos botar aqui, ó. Esporte. Corsa. Com moda, né? Aí. É, moleque. Cara, quantos litros de gasolina você estoura o gasto, será? Vai depender do teu pé, né? Se andar acelerado assim... Cada aceleradinha dessa já dá um... Já vai um meio litro. Deixa eu ver, deixa eu só ver. Já tá barato, né? Aqui é só na pódio, né, Felipe? Só na pódio. Só na pódio. Só na pódio. Quanto que tá um litro da gasolina pódio aqui em Balneário Camboriú? Onze reais, né? Onze? Tá pego. Onze ou doze? Eu nem sei. Agora com esse aumento que teve aí, foi forte. Ó, e ó lá, ó. Tá na reserva já, ó. Já tá no seco, né? Vamos dar só um toquinho pra ver. Mano, é muito alto, né, véi? Tá uma piga, rapaziada. Ó, vamos fazer o seguinte. Vamos desligar ela. Felipe, esse carro aqui ele tá valendo quantos? Agora é horas. Três e duzentos. Três e duzentos? É. Pra ti. Poxa, mas eu falei que eu queria financiar dois, né, véi? Eu tenho que financiar dois e duzentos. Aí teria que financiar dois, vender a Marocca, XJ, Uno, Chivete. Porque falta duzentos. Duzentos? Falta duzentos. Mano, vou fazer o seguinte, rapaziada. Ó, Felipe vai me mostrar mais um pouco aqui da loja. As palavras dele aqui são sábias. É difícil, mas não é possível, né, Felipe? Exatamente. Vocês sabem aí que tipo, o meu sonho é uma Ferrari 458 ou uma Lamborghini. E esse carro aqui, mano, você é louco, mano. Me chama muita atenção. Olha que bonito que ele é por dentro, né? Além de ser conversível e ter um ronco diferente. Tipo, eu achava que o ronco do V10 do R8 era bem parecido com o da Huracan. Só que daí, esses dias atrás, eu entrei num vídeo que eu andei numa Huracan, numa performante. E eu vi que não era, não. Não sei porquê, né? Ainda mais é a performante. Muda bem, né, mano? O bichão tá protegido no PPS? Já tá protegido no PPS. E não dá nem pra ver, né? Não dá nem pra ver, porque ela tá na cor aí. Mano, top, véi. Agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vou passar o cartão ali, ver se passa. Já agradecei o Felipe aí mais uma vez. Bora. Vou deixar o Instagram deles aí, rapaziada. Segue eles lá. Vou dar uma olhada aqui. E outros carros também. Bem nervoso, mano. Esse aqui. Esse Dodge. Esse Dodge já é um aí pro Drift, hein, Felipe? Pô, esse aí é... By Dominique Toretta. By Dominique Toretta. E é isso, rapaziada. Vamos encerrar esse vídeo por aqui, então. Olha que belezinha, mano. Dá até pra vlogar aqui dentro. O tetão aberto, mano. Top pra caramba. Mas é isso. Vamos encerrar por aqui. Queria agradecer geral por estar acompanhando. Muito obrigado. Eu vou indo nessa. E até a próxima. É nóis. Valeu. E fui. E fui. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi. E foi.